Hoje eu vou passar umas dicas para quem tem medo de pilotar a bise, que é superar esse medo Tem gente que morre de medo só de pegar uma moto dessa aqui para sair na rua E a dica que eu vou falar hoje é sobre como perder o medo dos carros que vem atrás Deixa eu ver se eu consigo botar uma regulagem boa aqui Tem gente que morre de medo quando vem um carro atrás Eu vou estar passando umas dicas de como você resolver esse problema Te ajudar aí com esse medo O retrovisor é muito importante para que você veja como é que está o fluxo atrás Para quem vem atrás, em caso de colisão também, essas coisas, você está sempre de olho Mas o problema que acontece é que de tanto você ficar olhando para o retrovisor aqui Você vai se preocupar muito nos carros que vem atrás E o que acontece é que vai gerando medo, principalmente as pessoas que são iniciantes Toda hora aqui olhando para o retrovisor, toda hora para ver se não vem carro atrás E a dica que eu te dou para pelo menos amenizar isso aí, para reduzir o medo É que a dica é que você tem que focar mais na frente Você tem que olhar para o trânsito na frente Também você não vai deixar de olhar no retrovisor Você tem que ver a reação dos carros atrás também Mas quando você foca na frente e no trânsito Você acaba deixando de lado um pouco os carros que vêm atrás Agora você que está aprendendo e vê que tem um carro muito colado na sua traseira Ele está de malícia Se der para você dar passagem, você dá passagem Não deixe ele ficar ali espremendo não Porque tem gente que não quer saber que você está aprendendo Pronto, eu estou aqui devagar, 30 quilômetros O pessoal não quer saber que você está aprendendo não Se você estiver em uma via de duas faixas É melhor ainda que você deve se conservar à direita E você ande ocupando o espaço de um carro Se ele quiser, ele vai ter a obrigação de ultrapassar Porque não são duas faixas Aqui em ruas comuns, só tem duas faixas aqui Quem vai descendo e quem vai subindo Pronto, eu vou ver um carro atrás de mim aqui agora Deixa eu ver Aí você também não pode estar andando em uma velocidade que seja muito baixa Porque é notório que os carros vão ficar buzinando atrás de você E segue essa dica aí, turma Você sempre olhando para frente Que essa dica vai te ajudar bastante A outra dica também é Tem iniciante que anda olhando para o chão Só anda olhando para o chão Isso pode influenciar sim Porque quando você olha para o chão Você não tem noção de trânsito Você só fica só olhando para o chão aqui Você perde mais a noção do que está se passando ao seu redor Qualquer coisa pode lhe causar um susto E você levar um tombo aí É importante que você observe tudo que está ao seu redor Pronto, eu vou entrar aqui Segue aí essas dicas, certo? Sempre olhando para frente Atenção no trânsito Que você focando no trânsito Você vai pegar mais confiança em andar no trânsito devagar E andar aqui na via Aqui é só uma via simples Se eu ficar toda hora olhando aqui para trás Daqui a pouco olha um carro aqui E eu vou ficar com medo Porque eu não estou prestando atenção no trânsito O ideal é prestar atenção no trânsito E sempre analisar o que está ao seu redor Certo? Essas foram as dicas Eu vou descer essa serra aqui E também você não deve confiar 100% 100% nos carros Como exemplo aqui Digamos que essa moto fosse um carro E eu estou com medo Não custa nada dar passagem Se der para você dar passagem Você dá Se for o caso Se não for o caso Você jamais deve arriscar Sua segurança Para beneficiar os outros Beleza? Essa foi a dica Aí para vocês Espero ter ajudado Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente vai estar Respondendo a todos E sua dúvida aqui Pode vir a tema No canal Até os próximos vídeos Falou, valeu Fui Tchau